Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje, terça-feira, no nosso Evangelho, nós temos Maria Madalena. E ela está visitando o túmulo de Jesus. Quando ela chega lá, ela não encontra o corpo. E na tristeza que ela sente no coração, ela começa a chorar. E uma voz de um anjo vem a ela com a pergunta, por que choras? Todos nós sabemos a resposta. Ela chora porque ela perdeu o melhor amigo. Ela chora porque ela perdeu aquela pessoa tão especial que no momento onde todos a condenavam, estavam prontos para matá-la. Aquele homem olhou nos olhos dela e encontrou algo precioso. E com aquele olhar, ela foi transformada. E a vida dela nunca foi a mesma. Ela abraçou totalmente aquela oportunidade e seguiu a Jesus. Nunca o abandonou. Então sim, ela tem razão para chorar. E nós sabemos como é difícil a perda de uma pessoa que a gente ama, a perda de um familiar, de um amigo. Dói. E era exatamente essa dor que Maria Madalena estava sentindo nesse momento. E mais triste ainda, porque nem o corpo dele ela conseguia encontrar. Mas de repente, a voz e a pergunta é repetida. Por que choras? E agora Maria Madalena reconhece aquela voz. Rabone, mestre, eres tu. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E no meio do nosso desespero, no meio da nossa dor, no meio da nossa solidão, no meio de tantas coisas negativas, a gente não consegue ouvir ou reconhecer a voz de Deus. A gente não consegue entender por que tudo isso está se passando na nossa vida. Mas de repente, a gente como Maria Madalena, a gente reconhece que não está só. E a gente reconhece que a voz de Deus e a mão de Deus estará por trás de tudo aquilo que está se passando na nossa vida. E como Maria Madalena já diz, mestre Rabone, Deus, você nunca me abandonou. Você está vivo. E você está presente na minha vida. Como é bonito. E que experiência tremenda. Quando a gente reconhece que mesmo na dor, na perda, Deus ainda se faz presente na nossa existência, no nosso mundo, na nossa vida. E aí, Maria Madalena recebe uma missão. Vai e proclame que eu estou vivo. E sim, quando a gente experimenta aquele poder de transformação de Deus na nossa vida, o convite é o mesmo. Vá e proclame o Deus que você experimentou. Vá e proclame para que outros possam abraçar essa mesma oportunidade que foi dado a você. Vá e proclame que Jesus está vivo. Vá e proclame que Deus quer estar mais presente no mundo através da sua vida, através da sua existência. E agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Amém.